Bom Carnaval pra você que está assistindo o Jornal Esportes News, aqui não para não, Carnaval não, aqui não para, o Jornal Esportes News está no ar, vamos falar primeiro, sabe do que? Da vitória do Inter por 3 a 1 contra o Cristiúma, é o Inter ganhou do Cristiúma no Heliberto pela mais conhecida competição, que o Inter ganha todas, primeira liga, mais uma pra faturar dinheiro né, mas o Internacional ganhou, ganhou bem, porque eu critico aqui o Inter, porque o Inter não estava jogando bem, jogou melhor, teve um futebol mais compacto e o Cristiúma também é um adversário muito abaixo do que o Internacional podia vencer, né, mas o Internacional tem seus méritos, então eu acho que está tudo bem. Agora eu vou voltar a falar daquela polêmica de ontem, Corinthians e Palmeiras, esse nunca acaba, olha o TJD anulará cartão vermelho de Gabriel do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, Gabriel disse, jogadores do Palmeiras sabiam que a falta foi do Maicon e não disseram nada, e o árbitro foi suspenso. É, mas eu acho que é uma coisa desnecessária o árbitro chegar na entrevista, como eu já disse ontem, e fazer isso, porque o que me surpreende é que tem muita gente que diz, e isso acontece nesse caso diz assim, tem muitas polêmicas. O Flá-Flú, o árbitro deu entrevista depois do jogo? Não deu. Por que nesse determinado jogo o árbitro foi dar entrevista? Eu não entendo isso, alguém mandou, né? Alguém mandou, porque o árbitro não pode dar entrevista porque tem que colocar na súmula. Deu, deu entrevista Então ou é por parte De certas pessoas que ficam contando Mentiras que o árbitro não pode dar entrevista Ou é por certas pessoas Que mandam eles falarem isso Pra não abrirem a boca Porque o árbitro foi Suspenso pra mim, certo? Porque ele é um erro grotesco da arbitragem Porque um árbitro errar isso Num Corinthians e Palmeiras É uma coisa Um árbitro errar isso em um Corinthians E Criciúma é outra Então eu acho Um erro grotesco Do árbitro Tiago Tiago Peixoto Não foi? Tiago Peixoto Então pra mim, um erro grotesco Da arbitragem Que a falta O Gabriel não devia ter sido expulso Mas ele confessou Ele confessou lá Lá porque o quarto árbitro E os outros Árbitro Bandeirinho Tudo isso era Que não foi do Gabriel O jogador Meu Deus Gente, fui eu Fui eu Fui eu O Maicon Pelo amor de Deus Se o jogador Confessa Que ele Que foi Que fez a falta Aí também Aí você nega E depois querem que perdoem você Pela sua confissão Aí é demais É Sobre Agora eu vou falar Torcida do Santos Entra no CT Rei Pelé E cobra comissão técnica Pelos resultados ruins Nas últimas rodadas Do Paulistão Olha Esse é um caso Que eu sou suspeito Pra falar Porque Eu sempre Elogei o Santos Mas realmente O Santos Está horroroso Horroroso Não está merecendo Porque ele Você já perde um clássico Você já balança Qualquer Você pode ter um líder Mas se você Leva uma sapatada Num clássico Você já balança Aí depois você vai lá E perde um time Inferior Como a Ferroviária Depois você vai lá E não ganha o 8 anos Aí a torcida Tem razão No primeiro jogo Não era pra ter razão Pra ficar reclamando Daquele jeito Agora é Porque E como Fazer um tempo Pra reclamar Porque o Santos Tem uma equipe Muito boa Não é pra estar assim não Olha O Ricardo Oliveira Deve voltar ao time No duelo do Santos Contra o Botafogo A Araruna E Lucas Fernandes Agradecem E elogiam O apoio De Rogério Ceni É Isso mesmo Tem mais notícias aqui O Náutico Empatou com o Campinense Por 0x0 Pela Copa do Nordeste Né Tem mais aqui O Jornal Esporte News Ainda tem mais Né Vou agradecer aqui A Augusta TV Né Que gostou do canal O Rafa T-M-T Né Né Penalidades É isso mesmo Né O O O Alexandro O jogador O jogador Muita gente Tá dizendo assim A Palmeiras É campeão De liberdade Candidato O maior candidato Brasileiro Já diminuiu Porque O Atlético Nacional Também tá forte Perdeu o Borca Perdeu o Guilherme Mas o Atlético Nacional O primeiro adversário do Palmeiras O Atlético O Atlético Tucumã É um time Tecnicamente fraco Né Não podemos chamar de fraco O time que tá no Libertadores Mas é um time fraco Um time que não tem staff Então a gente tem que considerar Como faz É Já pode jogar Borca Já pode jogar Neste final de semana Tietê Mitou Tem escrito aqui Né Nas redes sociais Palmeirenses É Por causa daquela briga Do Tietê Com o Gabriel Chamou de traí Eu não acho isso Uma coisa legal Eu acho isso Uma coisa patética Sabe É Da parte do Tietê E da parte do Gabriel Porque rede social Não é pra isso Rede social Não é pra você Ficar com briguinha Dentro nem fora de campo Dentro nem fora de campo Aí depois vai pedir Um desculpa pro outro Fica brigando Aqueles Que coisa patética Que coisa horrorosa Eu acho isso Uma patética Uma coisa por parte Da torcida do Palmeiras E acha que o Tietê Mitou Mitou né Por que Mitou porque Respondeu o Gabriel A Corinthians Gabriel mitou Pra mim isso é horroroso Sabe Pra mim rede social Não é pra isso É patético Essas briguinhas Sem futuro É O Borja Joga esse final de semana Eu acho que O Palmeiras Não deve colocar O Borja Por que Porque O Borja Ainda no Paulistão Seria uma boa estreia Não estou dizendo Que ele não é capaz Mas poupar ele Pra Libertadores Seria ótimo Você não acabou de dizer Que se não consegue Ganhar o Paulistão Não consegue a Libertar Mas eu estou dizendo Que a Libertar É melhor Do que o Paulistão Não sei se vai ganhar É isso que a gente Tem que ver Né Isso mesmo É Palmeiras tem que melhorar Disse o Fernando Praes E muito Viu E como tem pra melhorar Maurício Gagliotti confirma Barrios não é mais jogador Do Palmeiras É O Barrios Não jogou nada Pra mim foi um jogador Que gastaram muito dinheiro Com ele em vão Fez o que? Não fez nada Não fez nada É É difícil Viu É difícil É Curso de Instrutores De arbitragem Orienta profissionais Para unificar Conceitos Isso já tem que ser feito Há muito tempo Agora a situação De Eduardo Batista No Palmeiras Se complica Viu E se complica muito Porque essa pressão Não tá fácil não É O Rodriguinho Tá próximo de renovar Com o Corinthians É por isso mesmo Bom carnaval Vá na sua folia Eu quero que você Tenha um carnaval Abençoado E vá Quem vai pro Galo da Madrugada Quem vai dançar Na sua São Paulo Não importa Mas Eu quero que vocês Tenham um ótimo carnaval Mas amanhã tem vídeo Hoje também Viu O esporte Esse mundo não para não O futebol não para Tchau gente Bom Boa sexta-feira Graças a Deus Hoje é sexta-feira Chico Pinheiro Olha Tchau Tenha uma boa tarde Gente Tem mais vídeo hoje Tem qual vídeo hoje Já botei esses dois vídeos aí Da chamada Ainda tem esse aí Ó Já acabou o vídeo Ó Tempo 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 Segundo Dois Um Acabou